Meu Deus do céu Que tanto luta para viver Meu Deus do céu Abençoai o nosso torrão E proteger a nossa nação E não deixar nosso povo sofrer Meu Deus do céu Ô santo Pai lá das alturas Dá proteção às criaturas Para que nós viveremos feliz Meu Deus do céu Ô santo Pai Eu peço e imploro Porque o Senhor Eu tanto adoro Abençoai este nosso país Meu Deus do céu Eu vós lhe peço na oração Que derramai a vossa atenção Cobrindo o nosso Brasil inteiro Meu Deus do céu Daivás a paz e a tranquilidade Jogando um manto de felicidade Para cumprir o povo brasileiro Eu v tô visitando o Brasil M�도iente Música 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 Obrigado.